E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês os melhores acessórios pra você ter no seu setup agora em 2023. E lembrando que eu vou deixar o link de todos os acessórios que a gente utilizar aqui na descrição, tá bom? Sempre com o melhor preço da internet, a gente recomenda da Amazon, da Shopee, do AliExpress. Eu sempre faço uma pesquisa bem legal antes de colocar o link na descrição. E aí eu vou falar aqui pra vocês os acessórios que eu utilizo no meu dia a dia, quais que eu recomendo, o que eu acho interessante de você ter no seu setup ou não. Então basicamente é isso, tá? Então hoje o foco especificamente é pra falar de acessórios de produtividade. Aquele acessório que vai te ajudar a ser mais produtivo, que vai te entregar ali uma ergonomia, por exemplo, e etc. Nossa cadeira ainda não chegou, mas assim que ela chegar a gente vai fazer uma nova lista, incluindo essa cadeira. Mas agora já tem bastante coisa aqui que dá pra gente comentar, mostrar pra vocês o que a gente utiliza no dia a dia, justamente pra vocês verem, tá? Então vou começar aqui sempre da esquerda pra direita, pra quem assiste aqui o canal já sabe disso, né? E aí eu, a primeira recomendação que eu vou dar pra vocês é desse suporte aqui. Eu vou até tirar o meu iPhone 7. E é esse suportezinho aqui que eu já tenho ele há muito tempo, mas é um suporte com uma excelente construção. Ele suporta inclusive tablet. Eu já utilizei aqui o tablet tranquilamente nele, não fica bambu. Na verdade, tem vídeo aqui no canal até do MacBook ali naquele suporte, né? Lógico que o MacBook não tava aberto, né? Ele tava fechado, mas a gente utilizou ali. E eu gosto muito desse suporte, suporte robusto, né? Tem que tomar cuidado na hora de comprar, por isso que eu vou deixar o link na descrição. Tem alguns desses suportes, são bem finos aqui. Então servem só pra celular, pra aguentar celular. Mas esse daqui é grosso, é do jeito que eu gosto. Eu vou deixar o link na descrição porque a gente utiliza e deixa aqui o seu smartphone, por exemplo. Aquilo que você deseja utilizar nele, deixa ali tranquilamente no suporte. E isso fica bem legal. Pra você que gosta de jogar, ultimamente eu tô recomendando o controle da própria Xbox. Eu já tenho esse controle aqui há algum tempo. A gente sabe que tem da 8, BitDuo, tem uns controles que são bem legais. Mas a empresa ainda não patrocinou nós e eu tô sem dinheiro pra trazer pro canal. Mas eu continuo recomendando o controle do Xbox. Eu tenho esse controle aqui há 5 anos e ele ainda tá funcionando. Ele tá um pouco desgastado, né? Como vocês podem ver. Tem até alguns enfeites aqui que minha esposa colocou, que ela gosta também de jogar de vez em quando. Mas é um controle que eu gosto de jogar no Xbox Cloud Game, por exemplo. Jogo de Xbox e enfim, qualquer joguinho eu jogo aqui nesse controle e eu gosto bastante. Um outro acessório que eu vou recomendar pra vocês é o carinha que tá aqui de baixo. Vocês vão ver aqui uma certa bagunça, né? Mas é o suporte pra notebook. Esse suporte aqui, ele vai aguentar tranquilamente notebooks de até 17 polegadas. Tem uma excelente construção. Eu vou deixar ele em duas cores. A que eu utilizo aqui é a preta. Eu acho que a preta, ela tem um destaque mais tranquilo, né? Pra você utilizar. Permite com que você deixe todos os cabinhos aqui. Como vocês podem ver, até vazou um pouquinho. Mas permite que você deixe aqui os seus cabos escondidos, né? Fora do cenário e etc. E basicamente, funciona muito como algo que te dá ergonomia. Que é muito importante pra você não ter dor no pescoço e etc. Esse suporte aqui tem sete níveis. E é um suporte muito legal. E que eu super recomendo pra você ter no seu setup. Uma outra coisa que eu recomendo são os hubs USB-C da Minisopuro. Eu vou deixar o link na descrição. Tô utilizando um deles aqui agora. Que vocês já viram aqui no canal. Provavelmente você já acompanha aqui os nossos vídeos. Esse daqui que eu tô usando agora é um 5 em 1. Mas eu vou deixar o link do 5 em 1. E eu vou deixar do 14 em 1. Dependendo aí da sua utilização. Do que você gostar aí de utilizar e etc. Você vai preferir ele, tá? Então tá aqui, super barato. Minisopuro, super recomendo. Outro acessório que eu vou recomendar pra vocês. É esse fone de ouvido. Que eu deixo até ele escondidinho aqui. Mas é esse fone de ouvido da JBL. Eu sempre falo pra vocês. Inclusive tem vídeo dele aqui no canal já. Mas ele vale super a pena. Eu quando quero qualidade sonora. Quando por exemplo eu vou editar um vídeo. Eu preciso ali de ter um som fiel. Aquilo que eu estou analisando. Aquilo que eu tô editando. Eu sempre utilizo ele. Em outras situações. Eu utilizo o alto-falante do Mac. Que é muito bom. Tá? Inclusive eu vou deixar o link do Mac aí na descrição. Também. Mas é coisas que eu preciso de detalhe. De um som mais monitorado. Com uma alta qualidade. Eu uso esse fone aqui. Ele é só 40 reais. E meu. Super. Uma super qualidade. Super recomendo. Tem vários feedbacks aqui. Até de vocês que compraram pelo meu link. Então dá uma olhadinha no link da descrição. Nunca mais compre fone paraguai. E etc. Porque esse daqui é 40 reais. E vai resolver os seus problemas. Um outro suporte. Que eu utilizo aqui. E acabo utilizando ele aqui pro Z Flip. Que é quem tá gravando esse vídeo. É esse suportezinho aqui da Baseus. Olha só. Ele tá até aqui carregando. E eu acabei até esquecendo. Mas eu utilizo ele. Como que eu utilizo ele? Eu coloco aqui o meu Z Flip. Pra carregar. Enquanto ele tá aqui no suporte. E eu gosto bastante. Dá pra utilizar o Z Flip enquanto isso. Ele transforma inclusive. É um suporte. Que dá pra você transformar o seu celular. Se ele tiver Samsung DeX por exemplo. Você transmite via HDMI. Pra onde você quiser. E eu particularmente. Eu gosto muito. Desse suporte aqui da Baseus. Ele vai carregar seu celular. Lógico. Vai ter um carregamento um pouquinho mais lento. Do que o carregador. Mas na minha utilização. Eu que fico no escritório. Praticamente o tempo inteiro. Vale super a pena. E minha última recomendação de hoje. Que eu vou deixar o link também na descrição. Essa recomendação que eu vou dar pra vocês. Não é falando que ela é a melhor. Assim como eu falei do fone de ouvido. E etc. Mas. Com relação a custo-benefício. Preço pago. Por aquilo que você tá recebendo. E aí eu vou falar desse teclado aqui. Que ele vem com o mouse também. Nesse momento agora. Eu não tô usando o mouse. Tô usando só o teclado. Mas. Esse tecladinho aqui. Eu super recomendo. É um teclado que ele é recarregável. Então ele tem um carregador aqui no cantinho. E esse teclado aqui. Ele sai por volta de 100 reais. Mais ou menos. Por aí. É um teclado super portátil. Como vocês podem ver. Super fino. E que combina muito bem aqui. Com o próprio Macbook. Né. Então. Tem na cor azul. Rosa. Enfim. Na cor que você desejar utilizar. Mas. É um teclado que eu super recomendo. Tô gostando. Já tô usando ele há dois meses. É gostoso de utilizar. Básico. Tá. Mas tem aqui os comandos. Pra quem usa Mac. Tem também. A possibilidade de você usar em Windows. IOS. Android. Super tranquilo. E. É um tecladinho que eu vou recomendar pra vocês também. Então é isso. Esses são os acessórios. Que eu recomendo que você. Tenha no seu setup agora. Em 2023. Lembrando. Que se você é novo por aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal. A gente sempre traz vídeos de tecnologia. Tecnologia. Tecnologias atuais. Tecnologias antigas. Nossa opinião. Teste de produtos. A gente sempre testa aqui os produtos. Samsung. Apple. A gente inclusive fez até uma enquete recente. Referente aos iPhones 15. Que a gente tá analisando. Talvez aqui em trazer pro canal ou não. Super parcerias aí. Que a gente tem com várias empresas de tecnologia. Que fornece também os produtos pra nós analisarmos. Então vale super a pena você ser inscrito aqui. E compartilhe esse link. O link desse vídeo com seus amigos. Pra falar assim. Ou pro seu pai. Pra sua mãe. Pra aquela pessoa que quer te dar um presente. Fala assim. Eu quero esses acessórios aqui. Que o analista recomendou. Porque você vai gostar bastante. E lembrando também. Que aqui no canal. Agora a gente tem uma série de futebol. Então se você é novo por aqui. Se inscreve aí. Porque eu sempre vou falar aqui de futebol também. Que é algo que. Praticamente aí a maioria dos homens. Gostam aí de assistir. E o nosso público majoritário. É o público masculino. Então por isso que a gente trouxe agora essa série no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.